Então nós fomos iniciados, seja muito bem-vindo, a nossa inteira, a nossa comunidade a abordar as empresas, eu, no início, né, que é a participação em algumas noções, como se não, sejam todos aí bem-vindos. Pessoal, a condfeição de lendo, que é o que vocês estão há 33 corretores aormaltantes, Outras que foram encaminhadas na mesma empresa, agora em Maiana, trabalhando no mercado, para vocês conviverem atentamente, os profissionais de recursos humanos dessa empresa vai passar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, vejam para eles. Porque senão vocês chegam a uma plaga, aí mandam uma mensagem, e perguntam, o que a gente vai fazer com a rua? Não sei. Então, agora, o trabalho de ponte da comunidade fatórica das empresas, e eles iniciaram aqui, todos nós, na telegrama de vocês para a empresa. Então, a empresa tem que pagar um recoro, não sei se ela vai trabalhar com as pessoas, mas aqui passou um pouquinho, então se vocês tiverem um recorrer para a gente, tá bom? Por mais que vocês podem se conectar, pois nós temos que mandar um dinheiro, vocês sabem que a gente há poucos dias, de segunda a sexta, não vai ganhar essa produção de empresas, né? Seja aqui, seja no local. Hoje, por exemplo, são de quatro locais diferentes. São seis empresas diferentes. Aqui de tarde, serão mais três empresas, mais duas, mais duas empresas diferentes. Então, aproveito para fazer várias instituições diferentes para ter mais chances de você se encaminhar. E, principalmente, quanto mais encaminhamento você conseguir, maior a chance de você sair mais rápido com esse emprego. E, nas ações, você pode ser encaminhado para uma levada diferente das ações. Eu não sei se é que tem alguém, mas podem ver pessoas aqui que forem encaminhadas de manhã para essa região de mercado, e a gente acha que tem a vaga. Tem gente que diz assim, tá vendo? Então, quero compreender. Acho que é uma passagem só. Passagem que é tão difícil ver, porque tem algumas pessoas que nos pedem a vida de passagem. A gente vê aqui do lado. A pessoa deve ser encaminhada. Então, para ela sair para fazer entrevista, realmente, puxa, né? Não é fácil, não vai derrubar a vida. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar ali atrás dessa parte da mulher. Se vocês tiverem alguma coisa, eu só chegar ali. Se eu tomo um bloqueio. Posso fechar uma curva, me ajuda aqui e ver se dá para cá. Eu vou ficar ali atrás da minha parte para a minha aula. Pode, vocês tomem três ali. Do ano e do ano. E, para isso é? Às vezes eu ia... Não, né? Para isso? Tá bom? Então, eu vou chegar lá, amanhã de noite, para dar pra vocês. Normalmente, a gente está feita por parte de todas as coisas, essa semana, semana. Tá bom? Qualquer milha de abertura para vocês, que seja possível sair de uma rede rápido, que seja possível do meio. Qualquer coisa... Não vou ali atrás da minha luz. É, é... O PCP B... Já é que tem a frente da minha. Ele darf que ficar com mais, vai fazendo esse tipo de estado de volta, que está mais, e mais, e não só as pessoas, mas a sociedade em geral, tem que trabalhar de sequência a gente. Obrigado.